Olá, eu sou o Marcos Otso. Eu sou a Carla Salvani. Nós somos coordenadores da pós-graduação da FMU de Dança, Arte, Esporte e Educação. E viemos aqui convidá-los a conhecer o nosso curso. E a gente tem uma ótima novidade. Começa já dia 23 de setembro e ainda tem algumas vagas. Então, o que você está esperando? Vem com a gente!